Jó capítulo 15 Porventura, fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Versículo 11 Acusações nunca tiveram o poder de corrigir. Elas simplesmente apontam situações negativas que podem ser verdade ou não. Elifaz acusou a Jó de impiedade e ele foi além, afirmando que Jó estava em iniquidade, acusando-o de ser um transgressor da lei do Senhor, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4 Percebemos neste discurso de Elifaz a presença do orgulho e da presunção, a ponto de considerar as suas palavras e de seus amigos como consolações e suaves palavras. As palavras que proferimos só podem resultar em duas coisas, bênção ou maldição. Está escrito que da boca que profere bênção não pode haver maldição, pois pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso. Tiago capítulo 3, versículo 11 A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago capítulo 3, versículo 17 Precisamos buscar essa sabedoria e a fonte é Cristo. Jesus mesmo nos deixou escrito Que pelas tuas palavras serás justificado E pelas tuas palavras serás condenado Mateus capítulo 12, versículo 37 Deus ama para salvar Satanás acusa para destruir De que lado da batalha estamos hoje, amados? Não façamos como os amigos insensatos de Jó Que de nossa boca não saiam palavras de acusação E sim a atitude que eles deveriam ter praticado com Jó E a oração da fé salvará o enfermo E o Senhor o levantará E se houver cometido pecados, seriam perdoados Tiago capítulo 5, versículo 15 Jesus não condenava Jesus exortava E ele nos deixou o perfeito exemplo De uma vida de oração e de serviço abnegado Sigamos, pois, as pegadas do Mestre E nossas palavras e ações refletirão sempre Em verdadeiras consolações Para a glória de Deus Para o nosso bem E do nosso próximo Vigiemos E oremos Uma feliz semana Sábios consoladores Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros Oremos um dos